Feliz neste santo, eu marquei um encontro com Deus, Seu amor! É real, Sua paz alcançarei, eu marquei um encontro com Deus, Diga basta que me toque Senhor! Basta que me toque Senhor, pra minha alma cansada vencer, Diga sim, diga sim pra Ele! Basta que me toque Senhor, pra minha alma cansada vencer, Se a noite escura está, Suas mãos me guiará, Basta que me toque Senhor, Nessa noite feliz, Diga sim pra Deus! Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, Seu amor é real, Seu amor é real, Sua paz, Sua paz alcançarei, eu marquei um encontro com Deus, Levante as suas mãos, Basta que me toque Senhor, Diga de toda a tua alma pra Deus, você! Fale de toda a tua alma pra Deus, Diga sim, diga sim, diga sim, para minha alma cansada vencer, Se a noite escura está, Se a noite escura está, Se a noite escura está, Basta que me toque Senhor, Diga sim pra Jesus, Aleluia! 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 Aleluia Aleluia Diga você pra ele, diz Aleluia Vamos adorá-lo Aleluia Vamos adorá este Deus maravilhoso Isso, adore a ele É momento de agradecer De gratidão Vamos dizer Vamos dizer Jesus Cristo Jesus Cristo Vamos dizer pra ele Eu te amo Oh, Deus poderoso Jesus Cristo Deus maravilhoso Eu te adoro Diga pra Deus Jesus Cristo Diga eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Jesus Cristo Diga eu te adoro Eu te adoro Erga as mãos e diga Aleluia 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 Vamos adorar Adorar a Deus Diga aleluia, aleluia, aleluia Diga aleluia de novo Aleluia, aleluia Diga aleluia, aleluia Diga sim, aleluia Fala pra Deus, aleluia Senhor Diga pra Ele Aleluia Você Fala pra Jesus Esse Deus poderoso Ele é tão bom Ele é tão maravilhoso, nosso Deus Ele é tão lindo Tão lindo, tão extraordinário é o nosso pai Oh Senhor Coloque a mão no teu peito e diga o Senhor é maravilhoso Como eu te amo, meu Pai Como eu sou grato ao Senhor Por tudo que o Senhor fez Lindo, 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 lindo é Glória, 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 eu te dou Jesus Que nome suave Jesus Que nome gostoso Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus Que nome gostoso Que nome gostoso Que nome gostoso Oh, 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 oh Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, 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 lindo é Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Me leva A sala do trono Mostra a tua vida Beleza Quero ver Tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua Beleza Quero ver Tua face Me leva a Deus Me leva A sala do trono Mostra a tua vida Só quero Quero ver Tua face Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero Só quero, só quero ver você 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 Tua beleza, quero ver Tua paz Me leva à sala do trono Mostra Tua beleza, quero ver Tua paz Diga a você assim Diga a você pra Deus Chame esse nome Nome doce Diga a sua guerra Só quero, só quero Vê a você Ele leva a salar do trono, mostra a Tua beleza, é o Deus a face. Aleluia, Senhor Oh, aleluia Aleluia